Música Olá, este é o Agenda 21 nas eleições 2016, que tem o objetivo de apresentar para você as propostas dos candidatos à Prefeitura da cidade de Piracicaba, baseado nos temas presentes na Agenda 21. Lembrando que o programa é composto por quatro blocos de 12 minutos cada e o candidato terá três minutos para responder às perguntas. Quem participa conosco hoje é o candidato do Partido Social Democrático, PSD, Luciano Almeida. As perguntas serão feitas pelo professor Josué Adam Lazier, que é secretário-executivo do Pira 21 e coordenador de extensão e assuntos comunitários aqui da Unimap, a Rosa Moraes, que também é secretária do Pira 21 e organizadora da Agenda 21, e o professor Eliezer Barreto César, que é secretário extraordinário do Pira 21. Luciano, muito obrigada pela sua presença hoje e para iniciarmos nossa entrevista, gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação sua e que falasse um pouquinho sobre a sua proposta para o desenvolvimento sustentável da cidade de Piracicaba. O senhor tem cinco minutos, então. Ok, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com os senhores, professores, professora, para poder debater um pouco a cidade. Bom, a minha história é rápida, né? Eu nasci em São Paulo, vim para Piracicaba com quatro anos. Eu costumo brincar que a culpa é da maldita cachaça, porque meu pai veio para cá para quando ele compra tatuzinho ali, que era na Vila Resende. Então, a gente veio para cá por causa da tatuzinha. A partir daí, vivi minha vida inteira aqui e foram, né, então, 46 anos que eu estou em Piracicaba. Sou cidadão piracicabano, trabalhei 22 anos nas empresas do meu pai até 2002 e depois, numa experiência de vida, fui morar no exterior, fui fazer um curso de extensão e, quando eu voltei, fui convidado para trabalhar na iniciativa pública, né? Fui secretário municipal de indústria e comércio aqui em Piracicaba, 2005, 2006, 2007 e, em virtude do projeto e do trabalho que nós desenvolvemos aqui, aí eu fui convidado a ser um secretário de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Fui convidado, na época, pelo governador, pelo vice-governador, para desenvolver um trabalho igual que foi feito em Piracicaba, nos restantes de 645 municípios. Então, basicamente, fora disso, tive várias iniciativas, fui conselheiro do SEBRAE, fui presidente do conselho do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, sou diretor do CIESP, né? Do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, fui fundador aqui do CIMESP, do Sindicato das Indústrias de Metal e Mecânica de Piracicaba, fundador do APLA, né? Do Arranjo Produtivo Local do Álcool, entre outras iniciativas. Mas, basicamente, é isso, né? Uma vida de 22 anos na área privada e, depois, uma experiência pública de 10 anos. Fiquei 7 anos em São Paulo, 3 aqui. E, hoje, aqui, nessa nova empreitada, nesse novo projeto, que é a nova fase da vida de trazer toda essa experiência e tentar transportar essa experiência para aplicar aqui num novo projeto, num novo conceito, numa nova lógica dessa experiência que eu adquiri, que a gente acredita que pode mudar a forma de se fazer gestão pública nesse país. E, então, aí é que entra, então, o objetivo de estar aqui hoje, né? De estar mostrando o que é esse trabalho, o que a gente pretende fazer com ele e como é que nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Então, basicamente, são cinco vertentes que nós temos nesse projeto, né? Que é, um, você ter planejamento e de longo prazo. Dois, você ter uma reestruturação administrativa e organizacional em função disso. Três, você ter meritocracia na estruturação, né? Do funcionalismo para que a qualidade do serviço público seja melhor prestado. Quarto, participação da sociedade no desenvolvimento do trabalho, na definição do que deve ser feito e como deve ser feito. E quinto, hoje, mais importante do que nunca, a prestação de contas à sociedade e a transparência na gestão pública, que, sem dúvida, acho que é o tema hoje mais importante. Então, basicamente, é isso. Rapidamente dizer o que e o porquê que nós estamos aqui apresentando a vocês hoje uma nova proposta de um novo modelo de gestão pública, que é um novo modelo, uma nova forma de se fazer política na cidade de Piracicaba e, consequentemente, no Brasil. Então, as perguntas serão divididas em blocos por temas. E agora nós vamos começar, então, com as perguntas sobre planejamento e mobilidade. Rosa, por favor. Luciano, nos últimos dez anos, o Piracicaba passou por um processo amplo de urbanização. E esse processo foi bastante acelerado e a área rural acabou não acompanhando essa mesma modernização que ocorreu na área urbana. Com isso, os serviços prestados pela Prefeitura são muito diferenciados entre urbano e rural, além dos loteamentos clandestinos que se proliferaram, avançando na área rural, criando até uma situação quase que de abandono. Hoje, o produtor rural acaba arrendando as suas terras, não mais se fixando como o homem do campo. E, com isso, os bairros rurais se tornaram dormitórios. E, com isso, também há uma dificuldade muito grande de locomoção por conta das distâncias. Então, as pessoas da área rural trabalham na área urbana e sofrem com esse processo de planejamento. E eu gostaria de saber, dentro do seu governo, dentro dessas vertentes, o que pode ser feito para melhorar a situação dessa população da área rural e também da própria área urbana, no sentido de um planejamento mais adequado a toda a população? Bom, acho que aqui são dois temas. Uma, a mobilidade urbana e rural, na verdade, e uma questão de como é que está a relação com esses distritos ou com esses centros rurais. É verdade. Quando a gente fala de distritos rurais, existem algumas coisas que são muito claras, na minha visão, de que têm que ser enfrentadas. A primeira é o seguinte, você tinha uma história, se existe uma legislação, que quando você faz o parcelamento de solo, você na área rural, você tem que deixar áreas mínimas, acho que 15 mil metros ou 20 mil metros, não me recordo agora. E o que acontece na prática? Quando eram os primeiros donos desses sítios, eles fizeram uma divisão em glebas, então, conforme a legislação, que era, acho que, unidade mínima de 20 mil metros, só que agora já estão vindo as gerações, os netos, os bisnetos, que estão tentando fazer a subdivisão e a legislação não permite isso. Então, este é um problema que tem que ser enfrentado, é um problema de lei federal que, de fato, tem que abarcar, porque aí o que acontece na prática? Os loteamentos irregulares são feitos na área rural, por quê? Porque a pessoa não quer mais aquela área, ela não vive da atividade agrícola, ela teve uma vantagem econômica de fazer esse desenvolvimento urbano, urbano, esse desenvolvimento de real estate, ele não conseguiu, então ele vai ter que fazer alguma coisa, então nós vamos ter que enfrentar esse problema. Porque depois o poder público não interessa, ele vai ter que pôr água, esgoto e vira um peso para a sociedade. Então, nós vamos ter que resolver encarar isso de alguma forma, em alguma parceria, na relação de como ordenar essa questão, que é uma questão de lei federal, mas que nós vamos ter que enfrentar aqui, porque o problema não é lá em Brasília, é aqui, é na cidade, nós vamos ter que, de alguma forma, regularizar essa situação. Já a questão do transporte, aí nós temos uma outra vertente. Esses distritos, tem alguns que são muito bem organizados, que têm estruturas próprias de administração, inclusive, que eu quero replicar no restante do município. E alguns outros que são um pouco menos ordenados e organizados. E o transporte, aí como toda a mobilidade, não vai dar para a gente falar nesse bloco, talvez, sobre esse tema, mas nós precisamos, nós temos hoje uma realidade, que o transporte público, por exemplo, só atua com 12% da sociedade. Para mim, isso foi uma surpresa. Se só atinge 12% da sociedade, por que ele é um problema tão veemente no nosso sistema? Então, o que nós vamos ter que fazer e o que nós vamos fazer para mudar esta lógica de ampliar o transporte público e melhorar ele, nós vamos ter que trabalhar isso urgente numa nova lógica de incentivar o transporte público na cidade. Nós ainda temos tempo para mais uma pergunta, professor Josué. E a candidata, continuando, então, esse tema da mobilidade, no caso, então, da mobilidade urbana, o que pode ser feito para reduzir os gargalos hoje existentes? Olha, nós temos um problema caótico de trânsito nos picos, né? Nós temos hoje essa deficiência que é a pouca utilização do sistema público de transportes, quer dizer, todo mundo usa o seu carro, né? Piracicaba é uma cidade privilegiada economicamente, isso faz com que a gente tenha um volume enorme de veículos e não temos a cultura de uso de transporte público, ninguém tem. Essa é uma verdade e aí nós precisamos resgatar esse tipo de utilização. De que forma? Melhorando a qualidade do serviço público. Hoje, nós temos uma situação do transporte público que ele é o seguinte, Os veículos são velhos, os veículos não têm boa qualidade, os horários são poucos, principalmente dos bairros mais afastados do município. É um absurdo que hajam intervalos, inclusive, de três horas e meia. A senhora imagine que, ou os senhores imaginem que um cidadão, ele precisa ir a um posto de saúde num sábado ou um domingo e há três horas de intervalo entre um ônibus ou outro e eu estou com a minha criança no colo, passando mal e não tenho o que fazer. Aí eu tenho que apelar, às vezes, para um vizinho para me dar uma carona, porque esta é a realidade nestes bairros mais afastados. Porque eu não sei qual foi a lógica que se teve, mas com certeza não houve planejamento. Na hora de fazer os novos loteamentos populares na nossa periferia do município, não se levou nenhuma infraestrutura e criou-se esse problema do transporte porque você não ordenou o transporte público nessas regiões. Então, isso é um absurdo, essa falta de planejamento no sistema público que nós estamos. O que nós temos que fazer é rever essa lógica com essa parceria, com essa empresa. A empresa já tem um contrato de 25 anos, já está estabelecida. Ou a gente revê esse contrato, se eles não reverem essa postura de dar uma qualidade de serviço, ou a gente vai ter que mudar esse contrato. Temos também que olhar pelo lado de transportes alternativos. Eu acho que Piracicaba já comporta, assim, ter... Nós podemos pensar em usar o nosso rio com ferry boats, nós podemos pensar nessa alternativa, nós podemos pensar em incentivar um pouco mais ciclovias, nós podemos pensar em incentivar transportes alternativos como van ou táxis especiais. Existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar. E, em parceria com a sociedade, tem que ser com ela, rever sobre horários alternativos de escolas, horários alternativos de indústrias, para que a gente possa minimizar esse problema de ter picos de trânsito e, depois, o restante do sistema estar em ordem. Então, em parceria com a sociedade, conversando com ela, acho que dá para a gente fazer rapidinho algumas intervenções para melhorar o trânsito. E acabar com esse... O outro problema sério que eu acho que é a reforma das nossas vias. Eu acho que aí é planejamento zero. Não há nenhuma lógica na forma que está sendo feita a reforma e a manutenção das vias públicas do município. Inclusive, com retrabalhos enormes, por várias instituições diferentes e a qualidade de serviço péssima. Então, nós temos que, urgente, rever essa forma de se fazer manutenção das vias públicas do município. Esse primeiro bloco, então, fica por aqui. Continue conosco. Tchau. 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 Canal Universitário de Piracicaba Você sabe o que é sociologia? Ela está mais presente na sua vida do que você imagina. A sociologia é a ciência que estuda o convívio entre as pessoas em grupos, associações, comunidades em vários tamanhos de rede social. Desde uma pequena família até grandes grupos étnicos e religiosos. Um dos grandes nomes na sociologia brasileira foi Florestan Fernandes. Nascido em São Paulo em 22 de julho de 1920, ele é considerado o criador da sociologia crítica no Brasil e transformou os métodos de investigação sociológica. Com a obra A Organização Social dos Tupinambá, obteve seu título de mestre. E com A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, obteve o doutorado. Florestan faleceu dia 10 de agosto de 1995, em São Paulo, deixando mais de 50 obras publicadas. Música O programa Agenda 21 nas eleições 2016 está de volta e vamos continuar com as perguntas sobre mobilidade e planejamento, agora incluindo o item segurança. Nosso entrevistado de hoje é o candidato do PSD, Luciano Almeida. E quem fará a primeira pergunta desse bloco será o professor Eliezer. Luciano, a questão tanto da mobilidade como da violência não é uma prerrogativa de uma cidade. Isso hoje é um fenômeno nacional muito grave. Só que elas têm também características. Uma coisa é os bairros periféricos com as suas organizações informais, como a juventude, inclusive sem muitas alternativas ou de lazer ou de educação, que também criam um fenômeno de violência específico. Como você tem o centro da cidade, que é outra realidade, que contém outros elementos do processo de violência, como as nossas praças, os moradores de rua, que de certo modo são os que frequentam o centro. Não que o morador de rua seja especificamente foco de violência, mas é um problema que também faz parte desse processo. Eu lhe pergunto quais seriam as iniciativas possíveis, aquelas que você mesmo propõe, para enfrentar essa questão da violência em geral. Quer dizer, no trânsito, a violência dos bairros, juventude e o centro. Bom, como o senhor mesmo falou, isso aqui é um problema endêmico na sociedade. E ninguém vai resolver isso em quatro anos. É aqui que entra a lógica do meu projeto de planejamento de longo prazo. Você não pode simplesmente querer achar que vai resolver uma ação em quatro anos. Então, você precisa fazer um plano de 20 anos que envolva a sociedade, porque aqui está entrando uma situação muito séria que chama formação. E formação, para isso, você vai ter que mudar, sabe o quê? Uma geração. Você tem que iniciar hoje com as crianças na escola, com uma nova educação, com uma nova cultura, com uma nova formação, para que esses cidadãos, no futuro, sejam menos violentos, tenham uma oportunidade e trabalhem de outras formas. Então, quando a gente não estiver na lógica isso, nós não vamos resolver e vamos enxugar gelo. Vamos ficar construindo só prisões aqui, inaugurando presídios e não vamos resolver o problema. Para fazer isso, nós temos que, sim, conversar com a sociedade e entender que, primeiro, você tem coisas corretivas, sim, que aí é fácil, é só integrar as polícias. Você tem hoje um corpo em Piracicaba muito forte, que é polícia militar, polícia civil, guarda municipal, outros órgãos, a própria sociedade, a OAB, a Justiça, o Fórum. Então, todas essas estruturas precisam trabalhar juntas, porque o problema de segurança hoje não é um problema da polícia ou é um problema da justiça, é um problema da sociedade como um todo. Então, nós temos que, primeiro, integrar essas polícias, integrar essas instituições da sociedade, para que elas, juntos, tracem esse plano de 20 anos. E, acreditem, nesses bairros mais afastados, onde essa questão cultural, essa questão de formação, onde, por exemplo, já se considera o tráfico uma situação normal. Eu vi uma senhora, uma vez, comentando o seguinte, olha, prenderam o meu filho porque ele estava vendendo droga, mas é um absurdo isso, ele não estava fazendo nada de mais, ele estava trabalhando, ele estava trazendo dinheiro para a minha casa. Esta é a realidade que nós temos hoje. Não adianta enganar. Nós estamos vivendo essa realidade, onde a atividade do tráfico, por exemplo, dentro desta sociedade, dentro de um bairro, de uma comunidade, é considerada uma atividade normal. Isto não é mais um problema de polícia, senhores, isto é um problema de cultura, de formação. E nós temos que dar, urgente, uma alternativa a esse projeto. Porque, senão, eles são organizados, o crime é organizado, ele toma o poder, o poder público não mais tem poder nesses bairros, quem administra esses bairros são essas instituições, por quê? Pela ineficiência do poder público, eles tomam esse espaço e são eles que cuidam desse espaço. E eles tratam, eles respondem à sociedade e até é onde tem o crescimento, onde eles veem uma perspectiva de crescimento na sociedade. Assim, um filho traficante ou que participe do tráfico pode ser considerado uma melhoria de vida. Então, veja a que ponto nós chegamos. Então, nós vamos ter que trabalhar isso muito urgente com todo mundo, rápido, em criar, óbvio, um plano de prevenção e, mais do que isso, um novo modelo de formação dessas sociedades para que a gente, aí sim, não será em quatro anos, mas será em 20 anos, a gente mude essa história. Rosa, então, por favor. Eu gostaria, com base nas suas palavras, dentro do novo plano diretor do município, há uma proposta de criação de macro-regiões dentro do planejamento urbano. E nessas macros, a proposta é de se desenvolver estruturas próprias dentro de cada, dessas regiões. Colocando essa questão da violência, essas macro-regiões vão melhorar essa situação ou vão, nos bairros mais distantes, vão favorecer a violência? Olha, o modelo de macro-região, ele é muito tímido, né? Você vê que o próprio governo do Estado também criou uma metodologia onde ele cria aglomerados urbanos, micro-regiões, regiões metropolitanas, mas, de fato, não tem nada de prático nessa lógica, nesse trabalho. Por quê? Porque são conselhos consultivos, não tem recursos, os orçamentos não prevê recursos para essas estruturações. Quer dizer, eu sou totalmente favorável à lógica de regionalização, sair da lógica de temáticas para a lógica de regionalização. Por quê? Porque o poder público está muito longe da sociedade. O que nós temos que fazer? Aproximar a sociedade do poder público. De que forma? Não criando macro-regiões. Nós temos que criar subprefeituras. Nós temos que criar uma relação de cumplicidade com as associações de bairros que já existem e que são muito bem organizadas. Existem várias associações de bairros que têm credibilidade, que são, de fato, representando a sociedade e elas é que sabem os problemas daquele bairro. Não é o prefeito, lá na Rua do Porto, que vai saber a realidade dos problemas. Nós temos que ter um acordo com a sociedade onde ela se organize regionalmente e ela traga os problemas e ela administra os problemas daquela região. Desta forma, nós vamos dar credibilidade, facilidade, a população terá esse contato mais próximo com essas pessoas, que serão os administradores locais e terão resultado, porque ela consegue fiscalizar com mais eficiência este cidadão que está lá prestando serviço à sociedade. Então, nosso projeto vai muito além do conceito de macro-regiões, que é a criação, sim, de subprefeituras de administração ou parcerias com associações de bairros que já tenham a maturidade suficiente para elas serem administradoras dos equipamentos públicos daquela região. Professor Josué. Dentro desse tema da mobilidade, candidato, hoje nós temos várias leis que garantem o direito para as pessoas com deficiência se deslocarem e viverem dignamente. Nós sabemos também que apenas alguns locais públicos estão com acessibilidade para deficientes. A necessidade de uma ampla conscientização do município, da sociedade, para que as pessoas possam se locomover e viver a vida com dignidade. Nesse sentido, quais seus planos para que Piracicaba seja um município inclusivo? Olha, nós temos que ser muito realistas com o que vai acontecer nos próximos anos no Brasil. Não há recurso. Então, vamos entender isso. Nós estamos numa crise econômica que impacta diretamente a arrecadação dos municípios. Então, não adianta vir aqui, ninguém prometer e falar, vou fazer mundos e fundos. De novo, volta à lógica. Todos esses problemas têm que ser administrados numa lógica de médio e longo prazo. Nós temos que fazer um plano de 20 anos, onde a gente possa estabelecer com clareza o que será viável estabelecer nesses quatro anos, em virtude do quê? Da capacidade orçamentária de realização. E, a partir daí, a gente pode estabelecer o que são, junto com a sociedade, as prioridades. A questão de inclusão, ela passa por um processo, na minha opinião, que ela vai muito além de a gente criar condições de mobilidade. Essa iniciativa vai ter que partir das próprias pessoas, dentro das suas estruturas de equipamentos privados, estabelecer construções e nós no público também. Só que nós vamos ter que fazer a inclusão de uma outra forma. Nós vamos ter que fazer parcerias com os bairros. Os bairros são os grandes atores de inclusão, na minha opinião. Por quê? Porque eles têm estrutura, é lá que vivem as pessoas. Hoje, pela legislação, a questão de emprego para as pessoas com dependências, hoje, já está estabelecido, você tem uma norma. As empresas, às vezes, se estapeiam, inclusive, para contratar essas pessoas, porque há uma dificuldade. Nós temos que qualificá-las, às vezes, porque elas não estão aptas ao mercado de trabalho. Tem muitas que não querem participar do mercado de trabalho. Então, se existe uma situação que, na minha visão, a inclusão, não só desse perfil, mas seja o morador de rua, seja o ancião, a pessoa de melhor idade, a criança, a órfã, todas essas pessoas, nós vamos ter que fazer, sabe como? É um trabalho de bairro, onde o bairro seja a vida dela, a gente crie condições para ela ter lá alternativas, ela crie condições para ela trabalhar lá, para ela se divertir lá, para ela se qualificar nesse local e ter condições para, aí sim, ela estar inclusiva no sistema. Até porque, se a gente der todas essas condições nos bairros, até a mobilidade nós vamos melhorar, porque a pessoa não vai precisar ficar se deslocando, para ir usar um equipamento ou uma estrutura que não esteja naquela localidade. Então, acho que aqui o grande resgate é a gente dar condições às estruturas de bairro e, com isso, nós vamos melhorar, fazer projetos de cultura, esporte, lazer, nestas regiões, nestes locais. Com isso, nós vamos aumentar e vamos resolver essa questão da inclusão. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Com esse tema, planejamento, mobilidade e segurança. Professor Eliezer? É, a questão, uma das questões que também tem a sua relevância, que não é uma questão piracicabana, é a questão da decadência do centro urbano. Quer dizer, você transferiu tudo, você tinha cinemas, restaurantes, hoje você tem bancos, comércio, quer dizer, que não tem uma vida intensa no bairro, ela não pertence ao centro. Quer dizer, circula-se durante o período em que você se beneficia dos serviços que são apresentados. E o centro decai. Quer dizer, ele fica, ele é uma, diria assim, é um local privilegiado, ele é uma região que foi muito utilizada no ano passado e hoje está, né, as moscas. Quer dizer, durante o fim de semana, durante as noites. O centro é um problema. Haveria uma política para a revitalização da área central? Olha, essa pergunta é interessante porque aconteceu isso comigo quando eu estava no governo do estado, né? Quando o governador Serra, na época, queria fazer uma política de atração para o centro de São Paulo, e eu disse assim, vocês são loucos, vocês estão fazendo uma política de atração de empresas e de atividades, de comércio, serviço para o centro, vocês só vão potencializar o problema existente, porque o problema do centro de São Paulo não é ter mais empresas. Lá nós já temos, de acordo com o metrô, tinha 30 empregos por habitante, 36 empregos por habitante. Falei, o que precisava criar lá é vida, que é exatamente isso. E aí foi que depois eles tinham feito leis de incentivos à atração de empresas, eles mudaram e criaram uma lei do quê? De incentivos à construção de casas no centro. Foi assim que cria-se o novo modelo, né, na Luzi, o projeto Luzi e mais. E aqui, a lógica é a mesmíssima, acho que são ciclos da cidade, os municípios passam por esses ciclos. Nós precisamos trazer, de novo, que as pessoas morem no centro. Isso não acontecia porque eram áreas caras, porque eram áreas de comércio, de serviço, mas foi nessa ótica que, quando a gente definiu, na época, eu trouxe o Poupa Tempo, né, e a gente definiu o centro como uma área de utilização, porque você precisava criar instrumentos de tal forma que você criasse alguma atividade. Hoje, o Poupa Tempo trouxe um up numa garagem que era de um prédio, né, abandonado aí, que tinha caído há muitos anos, né, e estava lá há mais de 30, 40 anos, sem utilização, uma garagem embaixo que virou o Poupa Tempo. Então, já teve essa iniciativa. O que nós temos que fazer lá, o princípio é o mesmo, é começar a resgatar um pouco o centro, pensando no viés dele como moradia, porque eu só faço equipamentos hoje a duas horas de distância, né, do centro da cidade, e aí a pessoa trabalha no banco que está lá no centro, ou naquela loja, na governador, mas ele mora a duas horas de ônibus daqui ou a uma distância enorme. O que nós temos que fazer? É, talvez, pensar numa política habitacional para reurbanizar o centro. Esta é a forma de você trazer vida àquela localidade de novo, inclusive para aproveitar equipamento, porque a maioria dos equipamentos, por exemplo, de educação, ou mais antigos, estão espalhados pelo centro da cidade, né, e você fica com uma ociosidade enorme. Hoje, nas escolas estaduais, por exemplo, são prédios antiguíssimos e que tem muito pouca gente, porque ninguém mais mora nessas regiões centrais. Se mudaram para a periferia e ali ficou. Então, este pode ser uma parceria com algumas instituições para a gente voltar a atrair moradias para o centro da cidade. Vamos, então, para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí! Canal Universitário de Piracicaba Todos os dias nos deparamos com um equipamento de informática, seja na escola, no trabalho ou em nossas casas. Esta máquina tem espaço garantido. Isso graças ao trabalho de dois professores, John Maltley e John Presper Eckert, criadores do primeiro computador, conhecido como ENIAC, ou Electronic Numerical Integrator and Computer. Quando foi inventado, sua utilidade era limitada ao suporte de operações militares e o acesso ao uso era bem restrito. Em sua primeira versão, ocupava todo o espaço de uma grande sala e representava o ápice da tecnologia. Nos últimos 20 anos, o computador evoluiu de forma surpreendente e se tornou comum na vida de grande parte da população mundial. Música Música Canal Universitário de Piracicaba Este é o Agenda 21 nas eleições 2016, hoje entrevistando o candidato à prefeitura pelo PSD, Luciano Almeida. As perguntas desse terceiro bloco serão sobre ciência, tecnologia, geração de empregos e educação. Vamos começar então com a Rosa, por favor. Luciano, em relação à questão da ciência e tecnologia, a lei 5.224 de 2002, ela dá ao poder executivo autorização para conceder isenção no percentual de até 60% do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Hoje, em nossa cidade, nós temos apenas três empresas que usufruem desse benefício. Aí eu gostaria de saber, dentro do seu plano de governo, existe alguma expectativa no sentido de melhorar essa situação e criar condições para que as empresas de Piracicaba possam melhorar sua condição em termos de tecnologia e também atrair novos investimentos? Olha, a questão de pesquisa e inovação é pensar o seguinte, nós temos hoje aqui boas universidades que são geradoras de conhecimento, nós temos indústrias maravilhosas, que têm capacidade de transformar esse conhecimento e riqueza. A grande pergunta é exatamente essa, por que que essa relação não é maior? Por que que a gente não consegue ter, sabe o que, a cultura da inovação na nossa sociedade? Isso é um problema que eu enfrentei como secretário de ciência e tecnologia e precisei fazer a revisão do marco regulatório de lei de inovação do Estado, onde você precisava criar essa relação muito clara. Quando você pega a lei de incentivo, às vezes pode ser porque as empresas desconhecem, às vezes é porque a empresa faz inovação, mas ela nem sabe que ela faz inovação e ela não tem a cultura, como em outros países do mundo, de se relacionar com a universidade e com os centros de pesquisa para desenvolvimento de inovação. O que nós precisamos é fazer uma questão de aculturamento, é aproximar essas instituições. O que de fato, por exemplo, aqui a Unimap tem expertise e como é que ela pode ofertar serviços para as indústrias para desenvolver projetos ou desenvolver softwares ou desenvolver equipamentos ou desenvolver tecnologias em parceria com as empresas. E as empresas têm que saber vir aqui também e identificar essas oportunidades. Sabe o que falta? Apenas comunicação. Nós precisamos é aproximar. E quando nós criamos o Parque Tecnológico de Piracicaba, foi com esse objetivo. Era para ter lá um centro de integração universidade-empresa. É só para isso que serve um parque tecnológico. Mas, infelizmente, eu vejo que muito pouco se usa daquela estrutura, que foi um recurso que nós conseguimos do Estado para que fizesse essa interação. Outro aspecto importante é a cultura do empreendedorismo, que nós precisamos ampliar aqui em Piracicaba. Nós precisamos, demais, demais da conta, também aumentar as estruturas de incubadoras de empresas, apoiar essas iniciativas, porque com o número de desempregados que nós estamos tendo nesse país, uma das soluções para isso é as pessoas abrirem o seu próprio negócio. E, para isso, nós vamos ter que dar todo o apoio e todas as condições para que ele abra o seu negócio e tenha sucesso. E não para que ele abra o seu negócio e quebre daí seis meses. E, nesse aspecto, o Parque Tecnológico, as universidades e as empresas, trabalhando em conjunto, podem ajudar a desenvolver um grande projeto nessa linha de empreendedorismo e de inovação. Agora, professor Josué, por favor. Continuando esse tema que você colocou, do empreendedorismo e também a questão do desemprego, nós sabemos que é crescente no Brasil, nesse momento, em Piracicaba. Quais os seus planos para estimular o nível de emprego e venda no município? Olha, o Brasil passa por um momento único. Quem já passou por crises, a gente que já passou aí, quem já administrou empresas e sabe o que é isso, entende que esta crise, sem dúvida, é uma das mais fortes que nós passamos. Eu, pelo menos, na minha vida profissional, eu posso dizer que é um dos momentos mais difíceis que eu vi. E ela ainda não está consolidada. Eu acho que os efeitos dela ainda estão latentes. É uma questão deste grande elefante, você tem a inércia. Nós conseguimos parar este país todo, esta economia, para ela começar a andar de novo, vai demorar para ela voltar, talvez, a níveis que o Brasil precisa. Por outro lado, a gente tem ainda os princípios básicos muito bons. Nós temos a maior parte da nossa população apta a produzir e trabalhar, nós somos um país de 200 milhões, nós ainda, se não, já fomos a sétima economia do mundo, mas se a gente virar a décima quarta, ainda somos um grande PIB, ainda temos muitas oportunidades. E aí, o que nós temos que fazer? O que o Brasil precisa fazer? Nós vamos fazer uma coisa que nós perdemos, que é recuperar o mercado externo. Eu, por exemplo, cheguei em empresas nossas a exportar 40%, hoje é zero, porque o câmbio se valorizou demais e o Brasil se preocupou com o mercado interno. O Brasil precisa recuperar a sua posição que ela tinha no mercado externo. Esta é a saída para as empresas. E, para isso, é a mesma coisa que em Piracicaba. Nós fizemos, por exemplo, na época o APLA, que um dos projetos gerou uma parceria com a Apex, que era para divulgar as empresas piracicabanas lá fora para exportar mais. Nós temos que redobrar essa atenção num projeto desse. E, além de ajudar as empresas que aqui estão a reter seus negócios, a ver como é que a gente pode ser parceira delas, para que elas passem esse momento de crise, sem ter que mandar tanta gente embora. Como é que a gente pode ser um parceiro dela, juntamente com a possibilidade de voltar a ser a tratora de novas empresas? Porque Piracicaba tem uma responsabilidade regional, ela é um polo nucleador, tem expertise, nós temos aqui as melhores formações de mão de obra, com as universidades, com as escolas técnicas, nós temos esse grande potencial, nós temos hoje cadeias de fornecedores de setores completas aqui no município. Quer dizer, o que falta é a gente passar esta, fazer uma ponte de travessia deste momento ruim, porque o momento bom virá, mas todos têm que começar a se preparar agora, senão a gente perde a oportunidade. Porque o mundo é muito competitivo, hoje a gente compete aqui com, não é com o vizinho, com a cidade vizinha ou com o estado vizinho, a gente disputa o mundo inteiro. Tanto que é só ver multinacionais que aqui estão, que às vezes perdem negócios para a sua irmã em outro país, isso é muito recorrente aqui em Piracicaba, você ouvir isso. Eu tenho uma outra empresa em outro município, em outro país, e ela é mais eficiente ou mais barata que a que está aqui. Então nós vamos ter que mudar essa lógica e mudar, e isso é só conversando com a sociedade para a gente arranjar esse caminho. Então agora a última pergunta deste terceiro bloco, com o tema educação, com a palavra o professor Eli. Eu gostaria de introduzir este tema com a seguinte reflexão. Está havendo uma mudança na concepção da gestão pública no Brasil, que avança, embora incomode, inclusive os executivos, que é as grandes propostas de estado. Por exemplo, a Agenda 21, ela vai até 2025, hoje, ela pode lá se renova para outro período. A Política Nacional de Educação, mesma coisa, ela é um projeto aprovado no Congresso Nacional, Câmara e Senado, aprovado em cada um dos estados, já foi aprovado, e no município nosso acaba de ser agora assinado pelo prefeito, depois de um debate na Câmara e com a sociedade. É um projeto para 2025, também. Aí um prefeito entra, e ele fica, claro, tentando articular o seu projeto de governo, que dura quatro anos, nem sempre dialogando adequadamente com esses projetos da sociedade, que são para além do seu mandato e para além da sua própria visão de gestão. Então, a educação se coloca nesse mesmo patamar. Claro que o projeto atual, ele é rico, porque ele pretende criar o sistema educacional público nacional, o que inclui, então, instâncias que são autônomas. É uma universidade pública, você responde ao Estado, à União. A escola pública responde ao Estado, a escola particular responde também ao Ministério. E você tem, então, diferentes instâncias que se criaram o sistema, o sistema educacional integrado. Isso vai exigir uma gestão muito delicada e rica, para que, por exemplo, uma universidade como a USP aqui, a nossa escola de agricultura, se sensibilize a sentar na mesa com a escola municipal de início da educação para criar-se uma parceria que não está obrigatória. Ela não é obrigatória do ponto de vista da tradição, mas se estimula em termos dessa política nacional ou municipal de educação hoje. E aí tem metas. Tanto as metas da Agenda 21, como as metas também da educação, dessa política municipal de educação. Nessas metas, nós estamos bem em alguns itens, como, por exemplo, a questão da creche. Mas a questão da creche está longe de estar resolvida. Embora você possa atingir a meta de 50% até 2025, você vai deixar 50% das crianças fora do processo. Então, a gente teria que ter uma outra visão também, ao dialogar com essas metas, ouvindo também a pressão e a própria demanda da sociedade. Então, eu começo apenas por esse item aqui da creche. Como é que você pensa, articulando-se com essas instâncias externas, essas políticas que são nacionais e municipais, de longo prazo, para tentar intervir na linha de responder algumas demandas caras à sociedade? Bom, vamos lá. Aqui se falou de várias coisas. Olha, se falou de planejamento, que é a primeira coisa, de longo prazo. Falou de continuidade, que esse é um problema sério. Falamos de educação e, especificamente, de creche. Então, eu vou tentar rapidinho, porque o tempo aqui é difícil, dizer o seguinte. Eu sou favorável ao planejamento de médio e longo prazo. E você só tem um jeito, e esta é a minha proposta no meu plano de governo. É transferir essa responsabilidade para o legislativo. Veja, o legislativo é o representante, de fato, da sociedade. Na minha visão, o prefeito não tinha que ser eleito, tinha que ser contratado. Ele é um executor, ele é um zelador, e é ele que tem que executar. Mas não é ele que tem que definir o que tem que ser feito. Quem tem que definir o que tem que ser feito é a sociedade. Houve uma inversão de valores aqui nesse país, onde quem manda é presidente, é governador e é prefeito. A sociedade não manda, o poder legislativo obedece, o judiciário, às vezes sim, às vezes não. Então, quer dizer, há uma inversão total de valores. Nós precisamos resgatar que quem manda na cidade não é prefeito. Quem manda é sociedade. De que forma? Através da Câmara de Vereadores. Esses planejamentos tinham que ser feitos pela Câmara de Vereadores. Esse planejamento de médio prazo para dizer o que é para ser executado tinha que ser feito por eles. E aí a discussão, neste momento da política, ia ser apenas de como eu ia executar aquilo que já está estabelecido. Eu não tinha que criar programas ou projetos. Eu tinha que estabelecer este e o meu debate, o meu embate com os meus outros candidatos a prefeito era apenas a forma. Como é que eu ia executar aquele programa e aquele projeto que já estava definido pela sociedade? Nós temos que resgatar isso. É isso que tem que ser feito. Então, eu acredito muito nisso. Especificamente na educação e na questão de creches que o senhor colocou, eu acredito no seguinte. Nós já temos realmente 50% do atendimento. É considerado um dos indicadores atendidos melhores de todas as cidades. Mas nós temos uma parte das crianças fora. E eu tenho conversado com as pessoas e vejo o seguinte. Nós vamos ter que ter muita criatividade. Não adianta eu dizer aqui, não, eu vou construir X mil creches, mais não sei quanto. Em que dinheiro? Eu posso pegar todo o plano da Agenda 21 e falar assim, eu vou implantar aqui, assumir com os senhores, eu vou implantar ele inteiro. Mas a pergunta é, com que dinheiro? Como? Se eu não tenho recursos. Então, o que nós vamos ter que ter? clareza em discutir isso com a sociedade abertamente e dizer assim, quais são as prioridades? A prioridade é creches? Tá bom, então eu vou fazer creches e não vou fazer casa popular. Eu só tenho um dinheiro para gastar. Vocês me digam o que vocês querem que eu gaste. E assim é que vai... Se quisermos ter uma mudança nas coisas e administradores sérios é, chega de promessas, para com isso e vamos pôr a clareza aqui. Quanto dinheiro tem? O que dá para fazer? O que nós vamos fazer? No caso de creches, por exemplo, aí a criatividade é o grande segredo desse projeto. Seja para creches ou para outras iniciativas, que é o quê? Parcerias com a iniciativa privada. Assim nós vamos resolver várias das deficiências e dos gargalos e dos déficits que nós temos no sistema público hoje na prestação de serviços. Então, mais um bloco chega ao fim. Não saia daí. Fique conosco que já retornamos. Fique conosco que já retornamos. Canal Universitário de Piracicaba Enrique Charles Maurice, engenheiro, geógrafo e astrônomo francês radicado no Brasil, foi o primeiro pesquisador a estudar o raio-x no país e os chamados raios catódicos, que são a base técnica de televisores e outros aparelhos, como osciloscópios e telas de radar. Trouxe ao Brasil o primeiro aparelho de raio-x empregado na medicina diagnóstica e terapêutica, ainda na década de 1890, gerando avanços significativos na área. É difícil imaginar como seria a vida sem a determinação de Maurice, não é mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Canal Universitário de Piracicaba Quarto e último bloco do programa Agenda 21 nas eleições 2016, hoje recebendo Luciano Almeida, candidato à Prefeitura da cidade pelo partido PSD. Agora, nesse bloco, a pergunta será sobre saúde. Rosa, por favor. Luciano, uma das grandes preocupações dos piracicabanos é o atendimento à saúde e aí entra filas para exames, filas para consultas, a falta de médicos, de técnicos. Qual o seu plano para melhorar essa condição na cidade, que é bastante crítica? Olha, realmente eu tenho andado por todos os bairros aí e a reclamação número um é a saúde. Tem sido esse o tema principal de todas as discussões. O que a gente vê é assim, entra na mesma história. Nós temos um problema muito sério, na minha opinião, que é, de novo, a relação com a sociedade e com o sistema. Nós temos, de acordo com alguma estatística feita, por exemplo, uma ociosidade no sistema na ordem de 25% a 30%, por exemplo, nas agendas de consultas e exames médicos. E você pergunta, poxa vida, como é possível isso? É, porque como há um problema de demorar um ano, seis meses para agendar uma consulta, o que acontece? Você está com dor de barriga, você agenda uma consulta. Mas daí é para daqui seis meses, o que acontece? Você já arranja outra forma de resolver ou a dor passa e você acaba não indo no médico. Só que você não avisa que você não vai. E aquela consulta fica lá, aberta, e a pessoa não aparece. A mesma coisa para o exame. Então, eu acredito que aqui tem um projeto muito bacana. Tem dois projetos bacanas que nós temos. Um que é o prevenir e o outro que é criar uma estrutura muito eficiente no sistema de agendamento de consultas e exames. Porque se a gente conseguir reduzir, por exemplo, em 15%, nós vamos estar disponibilizando à população 15% a mais de exames e consultas sem gastar um tostão. Olha que absurdo. Mas este é um exemplo claro de como sem dinheiro, porque não haverá dinheiro, não adianta ficar falando que vai construir mais hospital, que não vai fazer que nem o hospital regional. Constrói e fica parado porque não tem dinheiro para pôr médico e para pôr equipamentos. Então, a gente não pode mais ser irresponsável com dinheiro público, de construir equipamentos que depois sabe que não vai ter capacidade de prestar serviços à sociedade, porque não tinha previsto nos orçamentos o dinheiro para pagar o médico, pagar a enfermeira e toda a estrutura. Isso não dá mais para fazer. Então, como é que nós vamos resolver isso? Com criatividade, mas com a sociedade. Criando uma forma eficiente, sim, de fazer as pessoas diminuir a sociosidade do sistema. Com isso, a gente diminui as filas, diminui o tempo de consulta. E também conseguir, nesse sistema, através do programa Prevenir, a gente fazer com que as pessoas preventivamente se cuidem. E com isso, esperamos que adoeçam menos e que sobrecarreguem menos o sistema de saúde. Porque senão o sistema de saúde, não só de Piracicaba, mas do Brasil e do mundo, está à beira de um colapso. E o da Previdência. Mas o da saúde vai colapsar. Não há condições de se seguir o que está na Constituição Federal, que é todo mundo tem direito à saúde de todos os temas, porque isso é impossível de ser feito, porque não há recurso suficiente para isso. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar o candidato Luciano Almeida a assinar o termo de compromisso com a Agenda 21 do Município e o programa Cidades Sustentáveis. Obrigado, professor. Obrigado, Luciano. Obrigado. Então, para mim é uma honra poder estar assinando esse documento, porque eu sou um fã de planejamento, eu acredito nisso. Eu acho que essa ferramenta até sempre foi, que ajudou o Piracicaba nos últimos 10, 12 anos, a dar um norte para as administrações públicas. Eu convivi com mais de 300 prefeitos nesses anos lá no governo do Estado e percebia que a maioria deles falava assim, e eu me elegi, e agora? O que eu vou fazer? Porque não tinha uma diretriz e um norteio. Infelizmente, a maioria dos gestores públicos não tem uma capacidade de gestão e administração. Então, eu acredito que isso sim é uma ferramenta muito importante, primeiro, porque ela é participativa, ela foi discutida com a sociedade. Segundo, porque ela dá diretrizes. É o que eu acho fundamental. E mais, ela tem que ser um plano que extrapole, como a gente falou, os governos. Ela tem que ser um projeto de médio e longo prazo. E que os prefeitos, daqui em diante, só têm a obrigação de cumprir as etapas deles. Só isso. E que sejam revisões anuais, ou a cada cinco anos, desse plano de 20 anos, para que a gente possa ter a certeza de ter uma sociedade melhor e mais justa. É isso que nós temos que fazer. Eu queria dizer também que, para mim, vai ser muito importante ter essa parceria com os senhores, porque a gente vai precisar desenvolver não só isso. Volto a dizer, serão anos difíceis, de administração difícil, porque não haverá recursos e nós vamos ter que se aproximar mais da sociedade ainda, para poder dizer assim, olha, vamos dar as mãos, porque nós estamos em crise, vamos passar juntos esta crise. E, a partir daí, nos preparar, se Deus quiser, para um momento maior do crescimento da nossa economia e, aí, sim, voltar a pôr a cidade nos trilhos do desenvolvimento econômico sustentável. Então, para a gente encerrar nosso programa, o senhor tem mais alguma coisa a dizer nas considerações finais? Olha, queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer. Nós vamos estar registrando o nosso plano de governo a partir de amanhã. Vai estar disponível a todos, vai estar disponível no nosso site. Acompanhe todo o trabalho que nós vamos estar fazendo e estamos fazendo, mas vamos potencializar a partir da semana que vem nas nossas mídias sociais. Nós estamos recebendo contribuições, nós chamamos de ouvindo o Piracicaba, estamos indo a todos os bairros, conversando com as pessoas, entendendo melhor as suas realidades, tentando trazer isso para a lógica desse plano de médio e longo prazo e acreditando na seguinte questão, a sociedade tem que fazer parte desse processo. Ela tem que não só... Eu brinco que às vezes a gente acha que a gente cumpriu o papel cívico na nossa vida porque a gente votou e pagou imposto. Isto não é o suficiente. Nós temos que ter espírito público e nós temos que participar mais, sim. Nós não temos que ter vergonha de falar de política, nós temos que discutir política dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, e dentro da nossa sociedade, seja ela onde for, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos melhorar a política nesse país. E não é só reclamando, nós temos que participar. Então, convido a todos, de alguma forma, a ajudar ou a fazer esse plano de governo, ou ajudar a divulgar as nossas ideias para que a gente possa ter a certeza que ela possa ser algo que faça melhor a cidade e que sirva, como eu acredito, para ser um exemplo de este novo modelo de gestão, ser um novo modelo para o Brasil. Eu acredito, sim, que dá para fazer uma administração pública de gestão participativa, transparente, sem corrupção, de longo prazo, para que a gente possa, se não é já, mas garantir que as próximas gerações desse país sejam melhores, tenham qualidade de vida e que a gente possa se orgulhar de novo de ser brasileiro. e não por causa das Olimpíadas, que a gente gosta desse país. Agradecemos muito a sua presença, Luciano, agradecemos também aos nossos convidados, o professor Eliezer, o professor Josué e Rosa, e a você que nos acompanhou nesta edição do programa Agenda 21 nas Eleições. Lembramos que este programa vai ao ar pelo Canal Universitário de Piracicaba e também pela TV Câmara. Esta é uma iniciativa da OSCIP Pira 21 e dos parceiros do Canal Universitário de Piracicaba, TV Unimap, TV USP, TV Câmara, a CIP, OAB, Imaflora e Observatório Cidadão. Tchau e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Canal Universitário de Piracicaba